Aqui no Windows Club saiu que o pai do Xbox não tem certeza sobre o futuro dos consoles de jogos. Eu fiquei curioso pra saber do que se trata, né? O criador do primeiro Xbox, Simus Blakeley, recentemente fez uma aparição no Xbox Spenser Podcast, onde ele teve alguns pensamentos interessantes pra compartilhar sobre o futuro do console de nuvem, blá blá blá. Blake estava respondendo a uma pergunta sobre quão bem ele acha que Phil Spencer está executando o Xbox no momento, apontando que a equipe está navegando em um momento importante à medida que o significado da computação muda, chamando-o de super desafiador. Aqui está um pouco mais do que ele tinha a dizer sobre isso. Nintendo é o caso do mais fácil, mas o que o Xbox e Playstation significam como empresas construídas sobre envio de hardware avançado que roda jogos sob medida? Está realmente em questão. É difícil ver qual é o caminho a seguir. Vamos ter mais computação local? Ou seja, você vai ter um dispositivo ou vai ter apenas um player para serviços que são computados em outro lugar? A partir de dados armazenados em outro lugar. Já fazemos muito por essa. É claro que o Xbox está se concentrando intensamente na nuvem com seu empreendimento do cloud, enquanto o Baker.Sony também está seguindo esse caminho. Embora um pouco mais conservadora, certo? Isso é verdade mesmo. Isso é fundamental dizer, pois a Microsoft e a Sony precisam garantir que não sejam totalmente dependentes dos consoles. Os jogos sempre seguiram a tendência geral da computação. O que isso significa? O que isso significa é... Onde quer que os computadores vão, os jogos seguirão... Os jogos seguirão os computadores lá. Então, se a indústria de computação decidir que está indo em alguma direção por algum motivo, e dessa razão serão os jogos, porque é uma influência tão grande e importante, Então, a natureza do negócio dos jogos terá que seguir o exemplo. Você precisa ter certeza de que seu negócio não depende de nada que vai desaparecer. Isso não significa que vai desaparecer. Não significa que os consoles vão acabar. Mas, se eles acabarem, você tem que estar pronto para isso. É isso. É verdade mesmo, cara. O Blake afirmou na nenhuma sugestão de que os consoles vão desaparecer. Blá, 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 blá. Em 2020, o Fisional respondeu... Respondeu uma pergunta sobre se o Sirius SS seriam os últimos consoles dedicados à Microsoft, afirmando que não acreditava que esse seria o caso. Ele disse que sentiu que haveria um mundo onde as pessoas querem jogar na televisão por um tempo ainda e prometeu a empresa estar comprometida com isso, blá, blá, blá. Bom, é aquilo que eu falo, né? Aqui está a fonte, né? Do Windows Club, ele tirou. É um vídeo no YouTube isso aqui. Eles fizeram uma transcrição. Nossa, uma hora de... Acho que é podcast, né? É. Temos Blakely. A questão... Essa questão aqui é o que eu já falei já várias vezes. O pessoal tem... O pessoal ainda tem essa mania de culpar as empresas. Ai, a empresa X matou... Não, não é. Quem mata as coisas, né? No sentido matar, no sentido figurativo, obviamente, né? É... Quem mata é o consumidor. A partir do momento que o consumidor parou de ir nas locadoras pra pegar o seu filminho lá e começou a assinar Netflix ou ver streaming ou wherever que seja, piratinha no torrent, wherever. A partir do momento que houve uma queda no consumo, naturalmente o mercado morre. E console é a mesma coisa. Enquanto houver demanda, enquanto houver pessoas comprando console, enquanto houver galera ali comprando Series X, Series S, Play 5, Sweetão, quanto houver, as empresas vão estar fazendo, entendeu? Agora, com relação à nuvem, talvez, talvez no futuro as pessoas não queiram mais saber de console. Talvez a nuvem chegue no patamar que a diferença seja tão insignificante que não justifica ter um hardware. Talvez. E aí, se a diferença for bem próxima e a maioria das pessoas não fizerem questão de comprar o console e só quiserem assinar ali um serviço, sem precisar, se a maioria começar a fazer isso, é óbvio que o console vai morrer, cara. Mas aí não é empresa, não é Sony, Microsoft, Nintendo que está matando o console. É o consumidor que olhou e falou assim, 5 pau um videogame? Não, não, não. Vou pegar, vou assinar aqui um serviço, ou vou comprar o jogo via... Vamos supor que o Stadia tem isso, né? Futuramente vai ter assim também. Ah, vou comprar o jogo aqui para eu jogar só na nuvem. Eu posso jogar na TV, no celular, onde eu quiser. Se a maioria das pessoas fizerem isso, se a maioria seguir esse caminho, é inevitável que vai acabar os consoles, entendeu? E eu não acredito, por exemplo, é isso que eu estou tentando explicar. Eu não acredito, por exemplo, que uma Sony, uma Microsoft, imagina o estado agora, vendendo pra caramba. Eles vão chegar simplesmente e falar assim, chega, não vou vender mais. Não dá mais, não vou vender. A não ser que a empresa esteja enfiada em dívida ali, esteja quebrada, a não ser que seja um problema, assim, parou de fazer console porque a empresa está devendo, fizeram alguma besteira lá, uma gestão, uma péssima gestão, e os caras não estão conseguindo manter a produção, entendeu? Tipo assim, se for nesse sentido. Mas não porque o consumidor não quer comprar, entendeu? Não é porque não tem público, não tem uma galera que compra. É porque a empresa fez besteira. Aí é outros 500, né? Mas de forma geral, o que vai realmente acabar com o console, e eu acredito que isso também acabaria com as placas de vídeo, né? Por que o cara vai investir trilhões numa placa de vídeo? Eu digo assim, na grande massa, por que a grande massa vai comprar um PC? Você pode jogar tudo via nuvem, né? Então, o futuro é incerto, né? E certeza a gente não tem de nada, né? Esse negócio de certeza sobre o futuro dos consoles, de certeza a gente não tem de nada, né? Então, eu acredito que por muitos anos ainda o console, agora o meu lado pessoal, né? O console ainda vai conviver com a nuvem. Mas é inevitável que vai chegar uma hora que, ainda mais com essa juventude, que hoje essa nova geração, ela não está mais preocupada com ter o produto físico, né? Você ter ali o palpável, a mídia física e tal, o console. A molecada hoje em dia está preocupada com o conteúdo. Eles querem consumir o conteúdo. Ele quer estar lá no Fortnite jogando. Ele não está nem aí se o Fortnite, se eu tenho a mídia física, colecionador, se eu tenho aqui a caixinha, o aparelho. Essa nova geração não está preocupada com o aparelho. Ela quer o conteúdo. Entendeu? Agora é óbvio que esse conteúdo, a maneira como esse conteúdo for entregue, na medida que ele vai ficando cada vez melhor, com uma qualidade mais superior. Imaginem só, cara. Vocês imaginem quando o streaming chegar, eu sei que agora eu estou viajando a maionese, mas você imagine quando o streaming tiver 4K e o cara for jogar numa resolução mais abaixo, que aí você não vai ver pixelização, você não vai ver nada, né? Você imagina quando tiver 4K e acabou, cara. Acabou. Por que o cara vai comprar um console? Eu falo a geração moderna, entendeu? Vai ser difícil. É um mercado que ainda tem muito chão, ainda o streaming, ainda tem problema da internet, tem vários problemas. Mas é um negócio difícil de competir, né? O cara pagar 5 mil para jogar um jogo ou só ir lá e comprar o jogo via nuvem, entendeu? Então... É... E sem contar que outra coisa também, como está indo rápido, né? O Gabriel comentou aqui, ó. É que ele achava que demorava e tal. Hoje no Brasil já tem nuvem, cara. Já tem. Já tem streaming no Brasil. Então... É um futuro aí, é um futuro aí bem... Bem louco, né, cara? Lembrando que hoje, do jeito que está hoje, a nuvem ainda é bem mais limitada que console, né? Você tem bem mais limitações ali na Dash e tal. Mas isso é porque agora, né? Então... É... O acesso ao jogos ficou bem mais fácil, né? Você não precisar comprar um console, é show de bola. Então está aí, ó. Essa é a declaração dele, do Simons Blakely. E ele falou uma coisa interessante aqui. É... A empresa tem que estar preparada para caso acabe o console. Ou acabar o console, gente, entenda-se. Não é a empresa parar de fazer por livre e espontânea vontade. É o mercado não querer mais. As pessoas não quererem mais console. É a mesma coisa. Imagine lá o cara que está fazendo CD, DVD e Blu-ray. CD de música. De repente, ninguém mais quer aquilo. E aí? Você está preparado para outra opção? É isso que ele está querendo dizer, entendeu? Hoje, se eu vou montar uma loja de CD, ninguém compra o CD. Ninguém vai comprar Blu-ray, DVD. Ou nem alugar. Comprar, alugar. Entendeu? Eu sou da época que ia lá na... Na minha cidade, tinha uma lojinha lá que vendia CD. Eu gostava de ir lá, cara. Então... É isso aí, entendeu?